Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, vou te ensinar a fazer um lindo bolo fundi para o dia dos namorados. Quer aprender? Então vem comigo! E está chegando a época mais romântica do ano, que é o dia dos namorados. E para te ajudar a adoçar o dia do seu amor, vou te ensinar a fazer um bolo fundi maravilhoso. Para vocês comerem juntinhos e se deliciarem com esse bolo. Bora fazer? Mas antes de começar a ver esse vídeo, já vai deixando o seu like e já vai se inscrevendo aqui no canal. A massa desse bolo é opcional. Você pode usar uma massa branca ou uma massa de chocolate. Tanto faz. Porém, o ideal é usar uma massa de chocolate, porque combina mais. Para fazer esse bolo fundi ou bolo piscina, como muitos conhecem, é necessário usar uma forma como essa. Essa é a famosa forma balerine. Ela tem esse formato, porque quando você assa o bolo, a massa vai aqui dentro, tá bom? Nesse compartimento. E aqui em cima, você vai colocar o recheio. Mas se você não tem essa forma, é muito fácil adquirir. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link para você comprar essa forma online. E receber direto na sua casa. Você pode também comprar essa forma nas lojas de confeitaria. Caso você não consiga, de forma alguma, adquirir essa forma, tem mais uma opção. Que é você assar um bolo redondo e fazer uma covinha sobre ele, tá bom? Fazer uma piscininha. E ali você vai despejar a sua cobertura. Porém, é uma técnica não muito recomendada. Porque pode vazar do seu bolo. Principalmente, se for transportar esse bolo. Então, o ideal é fazer com essa forma balerine mesmo. Antes de tudo, você deve untar a forma muito bem. Lampusa mesmo, com bastante margarina. Para não correr o risco do bolo grudar na forma, quando for desenformar. Vou polvilhar com chocolate em pó. Porque quero um bolo bem moreninho. Mas você pode usar farinha de trigo mesmo, que não tem problema algum. Se quiser também, pode estar utilizando apenas o desmoldante. É só despejar a massa até a metade da forma. Eu estou usando uma massa de chocolate. Se você quiser fazer essa receita, é só clicar nesse link que está aparecendo no vídeo. Leva para assar por aproximadamente 30 minutos. É sempre bom fazer o teste do palito, para ver se está assado. Porque esse bolo assa muito rápido. Gostaria de te pedir para deixar aqui nos comentários de qual cidade, estado ou país você está vendo esse vídeo. Para me ajudar a saber até onde os meus vídeos estão chegando. E para que eu possa te mandar um beijo bem especial no seu coração. E os beijos especiais de hoje vão para a simpática família Medina de Portugal. E para Márcia Conceição de Mesquita, Rio de Janeiro. Meus amores, um beijo bem especial no coração de cada um de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal. Obrigada por prestigiarem as minhas receitas. Bolo assado. É só passar uma faquinha nas laterais e desenformar. Olha como essa massa fica bem fofinha. O meu bolo ficou bem moreninho, porque eu untei a forma com chocolate em pó. Vamos agora fazer a cobertura do bolo. Vou fazer uma ganache de chocolate meio amargo. Começo derretendo 200 gramas de chocolate. Quando estiver bem derretido, sem nenhum pedacinho de chocolate. Adiciona 150 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Vamos ao ponto de se inscreva. Vamos ao ponto de se inscreva. Vamos ao ponto de se inscreva no canal. Finalizado o despejo a ganache sobre a cavidade do bolo até a borda. Você pode deixar dessa forma, somente até a borda, mas a minha piscina vai transbordar. Então eu vou deixar escorrer um pouco dessa ganache nas laterais do bolo, que vai dar um charme todo especial. Olha que graça! Para acompanhar essa ganache vou usar algumas frutas. Aqui eu tenho morangos, banana, kiwi e vou usar também algumas uvas. Vai colocando nas laterais do prato, uma por uma, vai deixando bem bonito, bem arrumadinho. Olha que lindo que vai ficando. Para deixar ainda mais bonitinho vou cortar o moranguinho em três e colocar na borda. Olha que charme! Agora é só degustar essa gostosura. Hum, é de dar água na boca. Agora me fala a verdade, se o seu mozão não vai amar essa surpresa, conta para mim. Tenho certeza que ele vai adorar. Assim como você também, porque além de lindo, esse bolo fica maravilhoso, muito saboroso mesmo. Olha isso daqui, gente! O que é isso? Olha que pecado! Fala a verdade, se isso daqui não é um pecado da gula. Hum, delícia! Não! Agora, o que que você vai fazer? Você vai colocar, né? Claro, você vai fazer toda essa montagem em um prato bem bonito. né? Vai fazer uma mesa bem bonita. E servir dessa forma com os espetinhos para você pegar as frutinhas, colocar aqui dentro e saborear essa gostosura. Hum! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa foi só uma sugestão de decoração Mas você pode decorar esse bolo da forma que preferir Você pode usar além desses, outros tipos de frutas E também pode usar biscoitos, que combina super bem Pode também colocar um laço vermelho envolvendo o bolo Que vai ficar muito lindo Se quiser, pode fazer a ganache de chocolate branco Que também vai ficar maravilhoso Ou ainda pode fazer a combinação Metade ganache de chocolate branco E outra metade de chocolate meio amargo ou chocolate ao leite Tanto faz Para você que trabalha com vendas de bolos Pode estar oferecendo essa gostosura aos seus clientes Tenho certeza que eles vão amar E essa foi a minha sugestão para o dia dos namorados E espero que você tenha gostado E mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção E um beijo enorme no seu coração Até mais Olá, tudo bem? Seja muito bem Não, esquecido Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo Mas se você não tem essa forma Vou te dar três opções Uma delas Vou deixar aqui no Mas se você não tem essa forma Pode estar adquirindo Oh meu Deus Mas se você E os beijos especiais Cala dela Ou ainda pode combinar as duas tipos de ganache A ganache É a, né? Ou ainda pode combinar as duas tipos de ganache Os dois ou as dois? Os dois Os dois tipos As vezes em rosca Imagina a combinação Combinação Ou ainda pode combinar a ganache branca Branca Ou ainda pode combinar a ganache branca com a ganache preta Ou ainda pode fazer Oh senhor, tá difícil sair De chocolate preto De chocolate meio amargo Ou chocolate meio Deixa eu fazer de novo essa parte É isso aí